Uma História Estou perdido por ele estou Irmão, já não deve chorar Ela nunca mais voltará Ela me deixa assim Eu já não quero suprir Seu carinho pra mim foi dor Ela me deixa assim Eu já não quero suprir Seu carinho pra mim foi dor Oh, eu não quero amor Do sufrimento que tem a minha coração Oh, eu não quero amor Do sufrimento que tem a minha coração Hoje eu quero contar A minha história Quando me enamoré da linda rosa Perdido meu coração Eu não posso acreditar Como se pudiera amar Hoje eu te pido regressar Eu quero o teu amor Lá, 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 lá Eu sufrro o teu amor Não posso mais Eu quero o teu amor Lá, 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 lá Eu sufrro o teu amor